No fim da tarde da última quarta-feira, 27, os bastidores dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro foram tomados pela triste notícia do falecimento do pai da jornalista Natuza Neri, um dos principais nomes da Globo News. A profissional estava se preparando para apresentar a central das eleições que recebeu o candidato Ciro Gomes, mas deixou o comando do programa e voltou para São Paulo às pressas. A própria âncora do central das eleições foi quem informou a morte do seu pai ao público. Através de uma emocionante publicação no Instagram, Natuza contou que seu pai, Nelberneri, passou mal durante a tarde e não resistiu. Gostaria de informar que meu pai passou mal nesta tarde e infelizmente nos deixou. Estou profundamente triste, destruída, e voltando para SP às pressas, iniciou a jornalista política, que foi substituída por Andréa Sade na Sabatina com o candidato do PDT. Comente.